Olá, muito bom dia. Estamos aqui na redação da Agência Aids, abrindo esse segundo dia do nosso webinário sobre a política de AIDS, né? Os desafios do Brasil no combate ao HIV. Hoje, no dia de hoje, nós vamos ter um debate específico sobre HIV e populações chaves, né? Estamos muito felizes de receber para esse debate a Cleonice Araújo, que é da Rede Trans Brasil, a Fabiana Oliveira, do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, o Tony Reis, que é presidente da Aliança Nacional LGBT, e quem vai mediar esse debate e apresentar melhor os nossos convidados é a nossa querida Fabi Mesquita, que é jornalista e sempre está aqui com a gente nos nossos webinários, né? Antes de passar a palavra para a Fabi, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, né? Sozinhos nós não fazemos nada, então agradecer ao Senac, todas as pessoas que trabalham lá no Senac nos ajudam sempre, na pessoa do Luiz Salgado, né? O professor Luiz Salgado. Nós também queremos agradecer a parceria com o pessoal da Jansen e o pessoal da GSK e passar a palavra agora para a Fabi. Muito, muito obrigada. Teremos um dia muito legal, assim como tivemos ontem, e tenho certeza que vamos aprender muito. Bom dia, Thalita. É um grande prazer estar aqui com vocês, como sempre. É uma grande alegria essa parceria, né? Com a Agência de AIDS, é um espaço extremamente importante para a população, para a sociedade, para a gente discutir questões que são fundamentais sobre AIDS, saúde pública, direitos humanos, são muitas questões correlatas, né? Que a gente acaba conseguindo alcançar nesse espaço. Muito obrigada, Roseli, por essa grande iniciativa mais uma vez. Eu queria apresentar melhor os nossos convidados de hoje, são pessoas muito ilustres, que eu sou muito fã. Então, eu vou começar pela Cleo Araújo, Cleonice Araújo, que é uma mulher trans, ativista do movimento LGBT, estudante de direito, mora em Caxias do Sul há 17 anos, mas ela é natural do Rio Branco, descendente de indígenas, então é minha parenta, viu, Cleo? Nós somos parentas aqui, que eu também sou guaraní em Biá. Hoje ela é presidente do Conselho Estadual de Políticas LGBT, do Conselho Municipal de Direitos Humanos, e da ONG Construindo Igualdade. Eu queria dizer que eu sou muito fã da Cleo, mulher maravilhosa, linda, incrível, que faz um trabalho, assim, que emociona a gente de ver o quanto ela tem esse envolvimento, esse comprometimento há tanto tempo aí, batalhando, sempre linda, com garra e doçura, porque é essa coisa, a gente endurece, mas não perde a ternura, né? Cleo, muito obrigada pela tua participação. A Fabiana de Oliveira, que é a minha chará, nós somos da Bacia das Fabis, ela é paulistana, mora em Catanduva, tem 53 anos, formada em Ciências Sociais, é solteira e sem filhos por opção, até porque ter filhos é uma opção difícil, viu? A gente precisa naturalizar o direito das mulheres não serem mães. E ela, além de ser representante estadual e regional sudeste do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, ela também atua na Secretaria de Comunicação, então também é minha colega aí de comunicação. Atualmente, o ativismo dela é primordial na temática da vida das mulheres, acesso, direitos contra o machismo e a violência por políticas públicas que atendam as necessidades das pessoas que vivem com HIV. A Fabi é outra, a guerrida, a lutadora, eu não gosto muito de chamar de guerreira, porque guerreira é romantizar a sobrecarga, né? Mas ela é uma batalhadora, sim, das boas causas, e a gente está muito feliz de ter ela aqui com a gente. Bem-vinda, viu, Fabi? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agora eu vou falar do Tony Reis. O Tony Reis, ele é professor, doutor, formado em Letras e Pedagogia, especialista em Sexualidade Humana, mestre em Filosofia, Ética e Sexualidade, doutor e pós-doutor em Educação, ativista da causa LGBT desde as décadas de 80, em 92 fundou juntamente com outras pessoas o primeiro grupo LGBT em Curitiba, que é o Grupo Dignidade, famoso, conhecido. Atualmente é diretor executivo do Grupo Dignidade, integrante do comitê executivo da recém-fundada Rede Regional Gay Latina, a qual trabalha com direitos humanos e HIV em relação a gays na América Latina e no Caribe. Diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI e representando essa instituição também no Fórum Nacional de Educação. Isso é muito importante, né, gente? É autor de vários livros, entre eles Homofobia no Ambiente Educacional, O Silêncio Está Gritando, Sexo, Ética e Consentimento. Em 2010, ele recebeu o prêmio de direitos humanos do governo federal na categoria Garantia dos Direitos da População LGBT. Ele vive com seu marido, David, desde 1990, e o casal tem três filhos foférrimos, por sinal. Tony, muito, muito prazer ter você aqui. Faltou colocar no currículo o mais recente lacrador aí contra as declarações horrorosas da Cassia Kiss. Você ficou muito na mídia nos últimos dias aí por conta do seu posicionamento e representou a todos nós em momentos que a gente tem enfrentado aí tantas dificuldades, né? Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que é muito importante esse espaço. É muito importante a gente estar falando e a gente ter essa interface quando a gente fala de comunicação, de educação, de direitos humanos, porque a gente tem vivido tempos muito difíceis e as populações chaves, elas representam mais de 40% das novas infecções, né? E, apesar disso, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de ver essa representatividade dessas populações nos espaços de tomada de decisão, né? Porque não basta você ser o objeto de todos os processos de você não estar enquanto ator e autor desses processos. Então, o Naid sempre fala que é muito importante que as populações chaves estejam envolvidas em todos os processos de discussão, né? Elas não são apenas receptoras das políticas públicas, elas têm que estar no protagonismo do desenvolvimento dessas políticas públicas. Então, a gente fala que é muito importante que essas populações chaves estejam na governança, na projeção, no planejamento, e a gente tem vivido períodos aí de retrocesso e agora temos um novo momento, um novo ciclo, e eu gostaria de saber de vocês quais são as expectativas para essa nova fase, como vocês acham que seria importante essa participação da população chave nesse momento de novas construções aí? Vou começar pela Cléo. Bom dia a todos, Tony, Fabiana e Fábio. Fábio, muito tempo que a gente não se vê, né? Verdade. O tempo vai passando e os cabelos vão ficando brancos, né? Ou loiros. Mas os meus estão brancos, eu assumi os fios brancos. Eu sou descendente de indígena, como você falou, coordeno hoje, hoje eu já não estou mais a coordenadora, eu não estou mais coordenadora do Conselho Estadual de Políticas LGBTs, eu sou a conselheira hoje, já passei por ali, estou finalizando a minha faculdade este ano, meu mestrado em Direito, né? Sou a primeira pessoa trans aqui do meu município a ocupar esses espaços e abrindo portas, e hoje estou como vereadora suplente, sou a primeira vereadora suplente do Partido dos Trabalhadores, já assumi algumas vezes, creio que para o próximo ano eu vou assumir mais outras vezes. e também hoje coordeno a Rede Nacional de Travestis e Transsexuais que vivem e convivem com HIV e AIDS, a RNTTHP. Essa rede foi fundada em Natal, no Enong de Natal, onde nós podemos estar... nós falando por nós. Então essa é a ideia, uma rede que luta em direito à saúde da população de travestis e transexuais e de homens trans, né? Nossa sede fica no município de Caxiá do Sul, que é onde a coordenadora reside. E, por sinal, a nossa sede fica em cima, fica uma casa de acolhimento a pessoas LGBT. E 90% dessas pessoas vivem com HIV. Aí, falar das nossas expectativas, e quanto mulher travesti que sou, pensar na quebra de discriminação da palavra HIV. Começando a quebrando a discriminação, voltando que o departamento volta a se chamar departamento de HIV, AIDS, como era antigamente. Isso foi o primeiro preconceito, esconder esse trabalho, essa palavra que foi tirada e foi feita e lutada por muitas pessoas antes de mim, né? Então eu só estou refletindo que essas pessoas, antes de mim, lutaram para conquistar que a política do HIV, AIDS, no Brasil seja uma referência nacional. Hoje em dia nós precisamos melhorar muito a política de HIV, AIDS, inclusive na parte de prevenção. E pensar nas estratégias, que pensar no nosso reconhecimento é pensar em somar. O que nós queremos? O que querem as travestis? Nós queremos ser escutadas, nós queremos que nós falamos por nós. Nós não queremos que outras pessoas pensem em políticas para nós sem chegar em nós e saber das nossas dores, saber das nossas carencias. E com isso, nada melhor do que nós falar por nós. Então o primeiro desafio desse governo é reconstruir a política que desse governo anterior e outros governos foram detonadas, foram sucateadas, né? E nós, o movimento social, estamos lutando e somando a essa luta. Então o primeiro grande desafio é esse. montar de novo a política de HIV e AIDS que nós possamos ser uma referência na parte de prevenção. Mas para isso, nós vamos conseguir de uma seguinte maneira, escutando os autores, escutando o movimento social que está na base. Dessa maneira, vamos conquistar, vamos conseguir eliminar o vírus do HIV e dessa maneira, ter uma melhor política de HIV como era antigamente. muito obrigado. Obrigada de ouvir você falando, porque eu estou morrendo de saudade, né? A gente tem essa coisa, a gente teve aí uma pandemia, a gente teve, nesse processo aí dos retrocessos de todos os projetos, a gente tinha tantos eventos, atividades que a gente fazia todos juntos, né? E já faz tanto tempo que a gente não se encontra, depois da pandemia, eu fico emocionada, viu? Amo muito você. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da Fabi sobre essa mesma questão, como que você vê aí enquanto mulher, enquanto mulher vivendo, enquanto uma pessoa aí com mais de 50, às vezes a gente fica um pouco excluída, né? Dos processos de discussão. Então, queria muito ouvir de você. Você está sem áudio, amada. Aí, queria aproveitar também para dar bom dia, olha, para a Silvia, para a Ana, a Lilian, o Jean, que deixaram um recadinho aqui nos comentários. Bom dia, viu? Muito feliz de ter vocês aqui entre o nosso público. Fabi, você está com áudio agora? Com o microfone? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Agora estão me ouvindo? Sim. Está bacana. Bom, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer. Primeiro, né, quero agradecer a agência de notícias AIDS pelo convite. É muito bom estar aqui nessa discussão com vocês. Bom, Fabi, realmente nós temos vivido tempos difíceis. Eu sou do movimento AIDS desde 97, quando conheci a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS e depois lá no Fórum 2000 quando se começou a articular aí o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas e não parei mais, né? Então, quem é do movimento sabe que nesse período nós vivemos, assim, muitas coisas, né? Nós tivemos que lutar, nós tivemos que sair em manifestação, nós tivemos que fazer muito barulho para conquistar as políticas públicas, né, que venham de encontro com as nossas necessidades. Mas, Fabi, nesse período de 25 anos vivendo com o HIV e estando no movimento de luta contra a AIDS, eu acho que nós nunca vimos um período tão difícil como esses últimos quatro anos que nós temos vivido, né? Primeiro porque nós tivemos políticas públicas aí completamente descompromissada com a ciência, descompromissada com os direitos humanos. Então, acho que esse já é um grande desafio que nós temos que enfrentar, né? A retomada dessa discussão, como disse Cleo, né? A da participação social, do controle social. Nós perdemos muito nesse período de retrocessos, nós... A questão do respeito também, né? Nós fomos chamados de despesa. Então, assim, muitas coisas aconteceram nesses últimos quatro anos que fizeram com que políticas públicas que foram alcançadas com muita luta, com muito desejo de acertar, inclusive, a questão do diálogo, né? Entre gestão, sociedade civil, isso se perdeu neste caminho. então, eu acho que a gente precisa começar por aí, sabe? Dessa retomada do diálogo, da participação social para pensar em prevenção, em assistência, pensar nessa população chave, pensar nas mulheres, porque tudo isso impactou muito na vida das mulheres, né? Nós vivemos aí quatro anos difíceis com políticas públicas, e também enfrentamos uma pandemia da COVID-19 que fez com que as mulheres que estão principalmente na linha de frente tivessem muitos problemas, enfrentassem muitas dificuldades. Então, eu acho que a gente começa nessa expectativa de retomar tudo isso que se perdeu ao longo desses quatro anos. é muito importante mesmo. Inclusive, Fabiana, uma coisa, você que é feminista, que trabalha bastante nessa questão das mulheres, uma coisa que afetou muito, impactou demais a vida das mulheres durante a pandemia foi a questão da violência doméstica, né? Nós, mulheres, ficamos ainda mais nessa linha... Vulneráveis, né? Muito vulneráveis, né? Dentro de casa, foi uma situação bem complicada e eu acho que pouco discutida, né? A gente fica sempre com essa dificuldade. Tony, na linha do que as meninas falaram, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí e já aproveitando aí, para você, vou já jogar uma segunda questão que a Ana Tavares está aqui nos comentários. Aliás, eu queria dar bom dia para o Alex, para a Darcilene, que mandaram bom dia para a gente aqui. E a Ana está falando também que parte das políticas de prevenção deveria ser educação sexual de jovens e adultos, incluindo educação sexual nas escolas, principalmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que as meninas falaram até aqui, dessas expectativas e perspectivas para um novo ciclo, do ponto de vista no âmbito das populações chaves. E, na sequência, queria que você falasse, já que você tem essa tua expertise aí na área de educação, você falasse um pouquinho dessa questão da educação nas escolas. Eu, recentemente, fiz um projeto de educação, uma cartilha, e a situação era tão grave que eu tinha muitas vezes que maquiar palavras, trocar termos técnicos por termos mais suaves, porque não podia usar a palavra sexo, não podia usar gay, não podia... Então, a gente tentava falar, mas tinha que maquiar para poder falar isso em sala de aula. Então, acho que você, como um expert no assunto, depois dá um help para a gente nesse tema. Então, para você, vão duas questões aí. Muito bem. Primeiro, é um prazer muito grande estar falando com todas as pessoas. Tudo de bom. Fábio Mesquita, é um prazer estar falando com você. Quero também saudar minha querida Cléo Araújo, essa grande militante, grande ativista dos direitos humanos, da questão do HIV e principalmente das pessoas trans. Também a Fabiana Oliveira, é muito importante a gente ter pessoas, mulheres trans, empoderadas. E quero saudar também a querida Roseli Tardelli, a Thalita, da Agência AIDS, que não esquece a pauta. Ela sempre pautando a gente e bacana. Primeiro, eu acho que nós vivemos esses quatro anos. Eu acho que nós temos seis anos aí de que aconteceram as políticas públicas. Um apagamento, um silenciamento, uma invisibilização da pauta do HIV AIDS, da sexualidade. Acho que nós tivemos uma fase de obscurantismo. Foi a idade média. Então, a idade média está saindo, nós estamos aí na transição para o iluminismo. Eu espero, então, a minha expectativa é que a ciência volte a reinar no nosso país, que dois mais dois seja quatro, que a Terra se torne novamente, ou melhor, se discuta que a Terra e se acerte que a Terra é redonda, e então que o negacionismo seja enterrado. Então, esse é um primeiro. Salvo alguns técnicos nos ministérios da saúde, dos direitos humanos, se salva. Mas, olha, no geral, infelizmente, as políticas foram de zero para baixo. O que nós queremos, acho que eu vou muito na linha do que tanto a Cleo como a Fabiana colocaram o que é. Nós precisamos da participação social e do controle social seja retomado. Algo que é constitucional. precisamos voltar a ter as nossas conferências, os nossos congressos, as comissões devem voltar a funcionar, porque nós queremos dialogar. Nós, enquanto gays, mulheres, pessoas vivendo com HIV AIDS, pessoas trans, negros e negras, as pessoas com poder aquisitivo menor, as pessoas que usam drogas, nós não somos o problema, nós somos parte dessa solução. E a gente quer compartilhar com o Estado brasileiro. e esse Estado e esse governo que ganhou, ele está entrando com uma proposta muito bacana. Esperamos mais ousadia nas campanhas. Eu acho que nós estamos, as campanhas realmente foram apagadas, foram por censura, por criações de fantasmas, um pânico moral sem precedente, com essa filosofia da filosofia que não têm fundamentos, que é a escola sem partido, que é a ideologia de gênero, que é uma palácia construída por setores da extrema direita. Então, essas minhas expectativas. Com relação à educação sexual, eu posso falar de camarote, inclusive estou aqui numa cidade lindíssima no Ceará, em Sobral, discutindo com a Fundação Leman pesquisa e equidade na educação. Nós precisamos, sim, de uma educação para o respeito aos direitos humanos e tem os princípios norteadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós nascemos livres e iguais em direito e dignidade para todas as pessoas. E aí nós precisamos ter uma educação sexual baseada na ciência, cientificamente comprovada, com a idade certa. Eu acho que nós temos que começar a educação para o relacionamento com as pessoas, deve começar desde o maternal até a pós-graduação, sempre com conteúdos apropriados, com pessoas devidamente capacitadas, bem sensibilizadas, que não vão lá dar depoimento de vida. Os depoimentos são importantes, mas quando você está dentro de uma sala de aula, você precisa trazer conteúdos elaborados e fazer com dinâmicas participativas em que as crianças, os adolescentes, os jovens possam participar. Eu sou pai de três adolescentes, um de 17 anos, outro de 19, outro de 22, e eu estou comprovando isso como pai. Como foi bacana a gente escutar mais do que falar. Então, nós precisamos ter isso, mas tem que ter um programa de Estado. Não pode ser só uma palestra que a gente vá lá na escola e fale sobre sexualidade. tem que ter capacitação das direções dos colégios, tem que ter da equipe pedagógica, dos professores, dos monitores, e que isso seja feito cotidianamente, e não uma vez, uma semana por ano ou algo esporádico. Tem que ser algo contínuo e permanente para a prevenção às ISTs, para a questão da HIV AIDS, para a questão também, hoje nós temos um número muito alto de gravidez na adolescência, alguns casos muito complicados, tem a questão do abuso das crianças e adolescentes, e a educação vai servir para isso, para estar, não para incentivar as crianças, porque isso não precisa, não precisa incentivar os adolescentes a ter relacionamento, isso é coisa natural, e nós, dentro dessa natureza das crianças e adolescentes, nós precisamos trazer uma cultura de discussão, de preconceitos, de estigmas, inclusive na última conferência internacional de HIV AIDS que aconteceu no Canadá, nós discutimos muito a questão dos estigmas, então os estigmas têm que ser tirados e ser discutidos isso, esses conceitos, esses preconceitos, para que a gente possa viver feliz, como diz o nosso querido Aristóteles, felicidade é a nossa finalidade da vida, e a sexualidade ela é uma fonte muito boa de sexualidade, isso eu comprovo na teoria e na prática. Obrigada, Tony, olha, marcando aqui que a Annalise está falando que alívio que a partir de 2023 vamos poder fomentar a volta da educação libertadora, ações para promover de fato a reflexão. Tony, eu inclusive estava lendo recentemente que algumas pesquisas falam que não só a educação sexual não gera uma precocidade nas relações sexuais dos adolescentes, como por vezes ela até adia esse início, porque a partir do momento que o adolescente começa a gerenciar os riscos por conta própria, começa a refletir sobre o momento, muitas vezes as meninas que numa coisa de pressão de pares às vezes se relacionam até em relações já abusivas na adolescência, do boy ali que dá uma pressionada, ela não está preparada e ela vai para não se sentir deslocada e tal, quando você vai promovendo esse empoderamento, esse protagonismo da adolescência e da juventude, as condições para tomar a decisão de qual é o momento certo, qual é a pessoa certa, de se prevenir, de se proteger, muitas vezes a pessoa até fala vou esperar um pouco mais para estar mais preparado, então são muitos equívocos que as pessoas falam, ao contrário de que a ciência mostra, que não existe nenhum tipo de precocidade das relações sexuais por conta da educação sexual nas escolas, ao contrário, isso que você falou também é muito importante de que muitas vezes a única maneira de que a criança e o adolescente tem para detectar um abuso sexual é através da educação sexual, muitas vezes a criança está sofrendo algum tipo de abuso e não consegue nem identificar que o que ele está vivenciando é um abuso, então é super importante essa tua fala. Cléo, eu queria ouvir de você porque a questão da transexualidade na escola é uma coisa muito forte, muito pesada, a gente sabe que os jovens gays sofrem muito, mas a população trans na adolescência dentro da escola são índices altos de bullying, até de suicídio, e aí isso parte dessa questão do quê? Do estigma, e a gente está falando de estigma, da questão do estigma e da prevenção e obviamente esse estigma tem um impacto muito grande, então como a gente falou essa coisa da educação sexual na sala de aula, dentro desse contexto do estigma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que a transexualidade na escola e essas discussões sobre banheiro, sobre uma série de coisas, eu queria ouvir um pouco de você, talvez a gente não acaba não tendo tempo para aprofundar, se você puder aprofundar um pouquinho dessa questão seria muito bom. Obrigada pela pergunta, Fabi, falar de educação, a gente sempre comenta que a educação muda o futuro, eu sou uma prova viva disso, a maior evasão escolar que nós temos do segmento LGBT é da população de travestis e transexuais. No ano de 2001, nós fizemos uma pesquisa aqui em Caxias do Sul, onde eu resido, e nós, nessa pesquisa informal, nós detectamos que a grande maioria das pessoas travestis e transexuais e homens trans não tinha o médio ou o fundamental concluído. Isso acaba tirando a oportunidade de emprego, acaba nos negando essa dignidade, porque falar de emprego e educação é nos trazer a dignidade. Aí vem aquela pauta de ideologia de gênero, vem aquela questão de discriminação social e, principalmente, o que nós detectamos foi o uso do nome que, conforme a pessoa travesti ou transexual ou homem trans se identifica, é muito importante para que essa evasão escolar não aconteça. A partir desse uso do reconhecimento do nome, a gente acaba conquistando essa pessoa e ela acaba se sentindo mais confortável. E, com isso, nós conseguimos. a questão do banheiro é um tabu muito maior ainda. Tem sempre, inclusive, quando esses dias quando eu estive numa universidade, aqui não vou citar o nome, um aluno me perguntou a questão do terceiro banheiro. Aí eu repliquei para ele uma outra pergunta. Se eu fosse na faculdade dele, e que banheiro ele acharia que eu deveria estar usando? Ah, eu fui menino. Tá, então, porque a pergunta é todo um terceiro banheiro. O terceiro banheiro, na verdade, ele vem ali a aumentar a discriminação, na minha visão. A minha visão é Cleo Araújo, tá? Não do movimento trans, isso é muito importante trazer. Se as pessoas se respeitassem, se as pessoas entendessem que cada um tem o seu direito, cada um tem a sua liberdade até onde vai atua, nós seríamos um mundo melhor. Quando eu entro no banheiro, eu entro e tranco a porta. Ninguém precisa me ver sentado em cima de um vaso com nenhum Buda. Então, isso é chamado respeito. Se as pessoas se respeitassem, respeitassem o espaço do outro, aí o mundo seria melhor. e falar dessa evasão escolar, do genocídio da população trans, que hoje também é um fato que está acontecendo muito corretivamente e principalmente agora, no espelho do que a gente teve de pandemia, nós tivemos muitos jovens de pessoas travestis, assexuais e de homens trans entrando muito grave em depressão. Então, isso é um fator muito importante quem está ali, aonde nós estamos no nosso espaço e o contexto que nós estamos trazendo. Aí eu trago para uma outra visão. No primeiro ano, em 2018, quando eu entrei na universidade, na faculdade, eu fui convidada a se retirar do banheiro feminino. Uma aluna se incomodou de eu estar utilizando o banheiro. Aí, logo em seguida, aconteceu, inclusive, no mesmo dia, um outro fato dentro da sala de aula de os alunos dizerem que não era o meu lugar ali. Aquele não era o meu espaço. Isso em 2018. Quem me conhecia antigamente, a Barra, a Fabi, o Tony, saberia que eu agiria de uma maneira, pegaria minha bolsa, tacaria na cabeça do vatulano, iria embora, nunca mais voltava. mas a Cléo de 2018, por cá, vem mudando, porque só com o diálogo a gente começa a mudar a realidade e transformar a realidade. Eu não abaixei minha cabeça, eu enfrentei o preconceito de cara e só olhei para o rapaz e disse, olha, eu vou sentar do seu lado, do início ao fim da faculdade desse semestre. Ele levantava, eu ia atrás e sentava lá dentro, disse, amigo, não adianta você ficar correndo para um lado para o outro, porque vão ficar caindo duas baratas tontas, correndo no meio da sala de aula. Dessa maneira, final do semestre, nós fomos um dos melhores alunos da turma, porque eu não queria atirar nota ruim, nem ele queria atirar nota ruim, e tornamos amigos, amigos mesmo. eu, dessa maneira, quebrei o preconceito. Mas, automaticamente, eu escrevi uma carta para a faculdade, porque não adianta a faculdade colocar rampa, colocar intérprete de libras, colocar sinalizadores, e não acolher a diversidade no seu contexto. Nós precisamos estar preparados para o atual mundo que estamos vivendo. E isso é estar preparado, é você acolher e respeitar as pessoas, não importa a identidade de gênero ou a sexualidade da pessoa. E isso, eu mandei uma carta de desabafo para a faculdade. O reitor veio à minha procura, a conversar comigo, coisa que nunca tinha acontecido dentro da faculdade, e, dessa maneira, começamos a instituir uma política dentro da faculdade, de inclusão social. e só assim que a gente começa a mudar. A gente começa a mudar olhando o preconceito de frente e de cara. E, dessa maneira, a gente começa a se moldar e mudar a realidade. E também, um dos fatores importantes, agora, voltando à evasão escolar, Fabi, só já vou finalizar, um dos grandes fatores da discriminação e preconceito é a sala dos professores. É a maneira que o professor trata o seu aluno. O Tony Reis aqui é professor, ele sabe do que eu estou falando. O professor tem um grande potencial de trazer esse aluno para ali. Só que, muitas das vezes, o professor coloca a visão dele política ideológica de discriminação. Eu estou enfrentando isso aqui no meu município, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um homem entrante, 10 anos de idade, onde a mãe fez a carteira de nome social, levou na escola para o filho dela ser reconhecido com nome social e a professora rasgou essa carteira de nome social na frente desse jovem. Esse menino andou em depressão, não quer mais ir para a sala de aula porque quem era para ensinar, passar o conhecimento, tratou ele dessa maneira. Aí você imagina esse jovem que vai ser no futuro. Aí foi onde que a mãe entrou em contato comigo, entra em contato com os direitos humanos, entra em contato com a ordem dos advogados, daí vira tudo ali. Mas se o professor entender a função dele, que é passar o conhecimento e respeitar aquele aluno conforme ele precisa ser respeitado, automaticamente, nós vamos ter professores respeitados e reconhecidos no futuro no futuro melhor. A minha professora que me defendeu, chamava a professora Adevair, lá no Mato Grosso do Sul, quando a professora me falou para mim que eu era um viadinho, que eu não poderia dançar quadrilha, festa junina, ela me defendeu e até hoje eu lembro daquilo. E com certeza outros alunos também vão fazer isso com esses professores. E hoje eu aprendi proteger e defender os professores e pensar e propor políticas públicas nos espaços públicos que eu estou por causa dessa professora. E é esses alunos que a gente tem que mudar, esses alunos que nós temos que lutar para eles que mantenham na faculdade. Então, só vamos conseguir ter uma educação de qualidade a partir do momento, Fábio, e pessoas que estão nos assistindo, quando as pessoas entenderem que a educação muda o futuro e nós estamos, como eles estão ali para passar o conhecimento, não a visão política ou religiosa deles. Obrigada. Azul. É emocionante, quando você fala dessa professora inspiradora, como é o nome dela? A Devair. A Devair. Provavelmente não teve nenhuma formação em direitos humanos, em gênero, em nada, mas já tinha isso dentro dela. e quando a gente fala de empatia e de respeito, a gente consegue entender coisas que algumas pessoas precisam de argumentos fortes. E quando a gente tem respeito ao próximo, muitas vezes é suficiente para a gente não ser transfóbico, não ser homofóbico, não ser machista. Essa professora é um grande exemplo de como um educador pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. queria dizer, gente, que a gente tem a Eliana, a Renata, a Ivanise, que estão aqui presentes pelo MNCP. O MNCP está aqui em peso assistindo a gente, muito obrigado pela participação. Eu queria aproveitar, Fabi, dentro dessa fala, o MNCP faz um trabalho muito forte de educação, não só educação, educação não é só aquilo que a gente faz em sala de aula, mas vocês têm um trabalho muito forte de educação não formal, anti-machista, anti-estigma, educando para a questão do HIV. Como é que esse trabalho, como é que você vê esse trabalho de educação não formal impactando nessas ações que ajudam a combater o estigma às pessoas vivendo com HIV e às mulheres, que é a pauta principal de vocês. Como é que você vê? Vocês estão aqui em peso, geralmente, quando a gente vê movimentos sociais, a gente tem uma quantidade enorme de mulheres e muitas vezes, embora a gente seja a maioria nas ações e nas atividades, a gente ainda sofre muito machismo, muita misoginia, até mesmo dentro dos movimentos. Existem movimentos que são contra o racismo, de combate ao HIV, de direitos humanos, blá, 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 mas a gente, enquanto mulher, ainda está ali sofrendo misoginia, sofrendo machismo e é um trabalho de educação duplo. Me fala sobre isso, Fabi, por favor. Fabi, eu só quero reforçar essa questão da falta de informação nas escolas, de um trabalho de prevenção nas escolas, o quanto isso tem sido prejudicial para jovens, para adolescentes, mas na sociedade como um todo. Eu peguei alguns dados aqui do Ministério da Saúde e eu, assim, quando a gente vê esses dados, entristece, porque são vidas, né? Então, tem os dados aqui, de 2 mil, os casos de gestantes dentro, né, dessa faixa de casos de gestantes em 2020, aliás, entre 2000, 2021, estão na faixa etária de 15 a 24 anos. E aí, quando nós olhamos para esses dados relacionados à escolaridade, nós verificamos que quase 40% dessas meninas, dessas jovens, elas possuem entre a primeira e a oitava série, ou seja, o ensino fundamental, né? Então, a gente vê nesses dados o quanto é importante a informação, né? A informação que capacita, que empodera, que faz com que as pessoas, elas tenham uma vida sexual ativa, mas saibam também se prevenir, não apenas do HIV, mas de todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? E dentro desse, dessa questão da informação, da importância mesmo da informação, o MNCP realmente, nós temos atuado bastante, nós temos feito muito trabalho trazendo as questões da saúde sexual, da saúde reprodutiva. Nós produzimos muito material sobre isso, nós temos esse material disponível para todas as pessoas, e é isso, né? A gente precisa incentivar a prevenção, nós precisamos falar sobre sobre a prevenção, com este olhar para os direitos humanos, dialogando sempre com os direitos sexuais, com os direitos reprodutivos, de toda a população, né? E uma coisa, assim, que nós temos focado bastante, temos focado muito mesmo, é a questão dessas novas tecnologias de prevenção, né? Não apenas para um grupo elitizado, mas para todos, né? Não apenas para algumas mulheres, mas para todas as mulheres, né? Como nós já dissemos, nós já falamos sobre isso antes, da importância da prevenção, da importância do conhecimento, muitas das mulheres, a questão da autonomia ainda é um grande desafio, né? A autonomia para escolher os métodos de prevenção, a camisinha, o preservativo, né? Feminino. Então, assim, tudo isso faz com que o MNCP, refletindo sobre essas questões, invista mesmo na informação, no diálogo com essas mulheres, na realização de oficinas, onde esses temas estão sempre presentes, para que essas mulheres se sintam empoderadas, sejam mesmo empoderadas, para decidir sobre o seu corpo, sobre as suas regras, sobre o que elas querem. Não aquela informação que nós tivemos, né? De que a prevenção ou a... Você tem que optar pela abstinência sexual, isso é um absurdo, né? Então, cada uma tem, então, esse protagonismo de agir, de escolher, de decidir sobre o seu corpo, sobre o que é melhor para cada mulher. Eu acho que isso é uma questão que nós estamos trazendo muito mesmo, porque vimos que há uma necessidade, por mais que a gente trabalhe isso, nós ainda lidamos com mulheres, nós ainda encontramos, porque o HIV, todos os dias temos mulheres chegando para o movimento totalmente crua de informações, então, o MNCP precisa estar sempre batendo sobre isso, o quanto é importante para que as mulheres se sintam verdadeiramente empoderadas para decidir sobre o seu corpo. isso é muito importante, isso que você está falando, eu estou aqui com alguns comentários, a Eliana Moura está falando de que o movimento de AIDS ainda tem atitudes machistas, eu diria que todos os movimentos, a gente vive dentro do patriarcado, nós estamos imersas no patriarcado, então, nós mulheres cis e trans, nós estamos o tempo todo sendo vítimas desse patriarcado, e a Annalise está aqui falando do Movimento Nacional das Cidades Positivas, sempre dando visibilidade à questão da saúde sexual e reprodutiva, a Juliana Sintra está falando também, que a educação sexual promotora de vida saudável sem culpas e tabus, eu queria só dar uma reforçada nisso que você falou, Fabi, da questão da gravidez não intencional na adolescência, que você estava falando desse dado de 15 a 24 anos, tem um dado ainda mais chocante, que fala que nós somos um país que está muito acima da média mundial nessa questão de gravidez na adolescência, e a gente tem quase 20 mil nascimentos ao ano que são de mulheres, meninas, entre 10 e 14 anos, quase 20 mil, você imagina, 10 anos de idade, e aí o que acontece? A gente está falando aqui de gestação não intencional, que é uma coisa complexa, mas a gente pode também pegar esse tema e fazer uma transferência para a questão das ESTs e do HIV, porque, obviamente, essas meninas que se expuseram à gravidez, elas também ficaram expostas ao risco, né? Então, como é importante educar para o gerenciamento de risco, trabalhando essas questões de maneira sem estigma, sem preconceito, né? De uma maneira aberta. Áurea, bom dia para você também. Eu gostaria de fazer uma observação, o nosso tema aqui é sobre os desafios para ampliar as ações de prevenção, né? No âmbito da população, das populações chaves. Daí, eu gostaria de ouvir de novo, agora, da Cléo, assim, que sugestões, que ações a gente poderia pensar de ações de prevenção no âmbito da população chave? E queria saber, eu não sei, eu estou perguntando aqui, só uma coisa, a Juliana está falando aqui que somos o quarto país em número de casamentos infantis, é verdade, muitas vezes a gente fica aqui postando sobre os países muçulmanos, os países não sei de onde, como se a gente fosse um exemplo e nós somos o oposto do exemplo, né? A Genícia, que linda, está aqui com a gente também, que bom, podemos ouvir essas boas conversas, é muito bom mesmo, gente, é excelente essa oportunidade. Então, Cléo, eu queria ouvir também, dentro dessa lógica aí, de sugestões, o que a gente poderia fazer, e eu não sei também se você está envolvida com a questão indígena, então, se você não tiver, não puder falar, mas a gente tem sempre um espaço tão pequeno para essa camada, né? A gente até chega a falar de população negra, mas a população indígena a gente nem sequer menciona, é como se nós não existíssemos. Então, você, enquanto uma mulher trans e indígena, cacete, é muita coisa, né? São muitas sobreposições de estigmas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sobreposição de estigma, e que depois você me desse, assim, o que você pensa de sugestão, o que a gente podia fazer, de repente, aí a Roseli anota, a gente faz um documento, manda aí para o próximo governo, falando o que saiu aqui desse nosso encontro de ideias, né? Para ampliar ações de prevenção. Afinal, esse é um desafio de todos nós, e como a gente falou, a sociedade civil tem que ser ouvida. Então, de repente, a gente tem ideias aí para passar para frente. Nós temos que pensar que os povos originários, nós estamos em vários locais, né? Nós, hoje, os povos originários, a população indígena, a população negra, nós não estamos mais, os negros no quilombo, nós, os indígenas, mais nas matas. Nossas matas, hoje, são as comunidades, os bairros. Nós precisamos pensar numa FUNAI moderna, e essa FUNAI moderna, precisamos quebrar o estigma que a própria FUNAI, o preconceito, que a própria FUNAI tem com a nossa população, população ali. Então, nós precisamos entender que nós existimos, existimos e resistimos, né? Os novos povos originários. E pensar numa saúde de qualidade, é pensar que o nó, na Carta do Usuário do SUS, nós precisamos valer que a Carta do Usuário do SUS realmente seja, vale mesmo nos municípios, que ele possa valer nos estados, né? Falar na Carta do Usuário do SUS, por exemplo, eu sou funcionária da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, cargo de confiança, na Carta do Deputado Pepe Vargas, porém, eu tenho o plano de saúde que é o IP, mas muitas das vezes o próprio IP, o próprio plano de saúde, desconhece a minha situação, não quanto população indígena, mas sim como mulher travesti, né? E aí o que acontece? Vem a questão da prevenção. O Brasil muitas das vezes deixa de prevenir e acaba não prevenindo, acaba ficando uma bola de neve e essa bola de neve fica muito maior. Então, trazendo os povos originários aonde nós não estamos mais nas aldeias, mas nas comunidades, nos bairros, pensar em uma política de inclusão social, pensar nessa política que seja transformadora, pensar em trazer essa transformação para a da saúde e que a saúde seja acolhedora para que possa fazer valer a carta que foi construída do usuário do Sul, que a gente possa ser atendido na unidade mais próxima da nossa residência, isso é um sonho, mas não é um sonho que não é tão distante, só volta a ter boa vontade, volta a ter, pensar e realmente dialogar com quem precisa. Nós precisamos ter, voltar a ter as nossas conferências, as conferências é onde nós construímos as políticas públicas, nós precisamos falar dos povos originários vivendo com HIV, nós precisamos falar dos povos originários da população de travestis transsexuais, nós precisamos falar que quando uma travesti fala que vive com HIV e AIDS, é uma discriminação imensa e gigante, eu já passei por isso, eu passo por isso, outras amigas passam por isso, né? Então, quebrar esse estigma, quebrar esse preconceito, inclusive esse machismo, esse conservadorismo dentro do próprio segmento e movimento AIDS, nós precisamos pensar que os projetos como foram feitos em projetos anteriores possam ser dialogados. Um do grande meganismo que nós temos como sociedade civil para poder dialogar com o governo e fazer proposições, Fabi, é os projetos, os editais. Esses editais são muito importantes que são o diálogo, ele vai oferecer ali. Nós tivemos um projeto maravilhoso e eu não esqueço dele, O Vivo Melhor Sabendo, ele tinha dados quanto população trans e travestis. Foi um dos primeiros que trouxe os dados quanto infecção de população travestis e transexuais, porque o Sinan tem uma dívida eterna conosco, população de travestis, né? Que muitas das vezes a gente tem que estar brigando por reconhecimento do nosso nome, porque nome social eu não tenho e nunca tive. Eu tenho nome, Cleonice, Félix Araújo ou Cleo Araújo. Nome social eu nunca tive. Eu sempre debato essa palavra, esse tema, porque nome social é você dizer e confirmar que existe o preconceito, existe a discriminação, né? E ter esse reconhecimento dessa política é reconhecer e prevenir. E o Brasil precisa aprender e fazer a prevenção. Ter o atendimento mais próximo dessa unidade da doença ou da patologia que você tem e você conseguir prevenir na sua unidade mais próxima da sua casa é a melhor situação, é a melhor oportunidade que o usuário tem. Porque muitas das vezes aquele usuário ele acaba não indo na unidade básica de saúde, se trata daquele problema que ele está sentindo e acaba tendo maior dificuldade aonde ele pode estar virando uma bola de neve. recentemente eu vou apresentar o meu TCC, a minha tese, que é a criminalização dos corpos travestis e quiz, porque a minha área que eu peguei é a parte criminal, né? Eu não fui para o direito civil ou trabalhista, né? Mas eu fui sim para a parte crime, porque nós somos travestis, nós somos criminalizados pela nossa figura feminina. Aí vocês entendem quando eu falo que a figura feminina não é simplesmente um estigma, ela sim realmente ela é criminalizada e nós travestis assumimos a forma feminina ou os homens trans nós somos criminalizados e criminalizadas. Somos criminalizados e criminalizadas quando a gente vai na unidade básica e não temos um entoconologista para nos atender. Aonde nós temos que tomar aquele hormônio por conta própria aumentando o índice de câncer questões de pulmões né? Osteoporose e por aí vai outros problemas de saúde que isso se nós tivéssemos um profissional que pudesse nos atender com qualidade e entendendo o que ele está falando aí sim nós estaríamos hoje ali. Então falar da criminalização dos corpos travestis é lembrar do silicone industrial que ainda nos dias de hoje em 2022 vem matando muitas travestis com HIV ou não. Falar do silicone industrial é lembrar da questão do corpo. Falar do corpo é lembrar da palavra prostituição que é onde sobra para nós travestis transexuais. Falar da prostituição nós temos que quebrar um estigma muito grande dessa palavra lembrando que é a primeira profissão existida no mundo. Lembrar que muitas das vezes é o que sobra para algumas populações como população-chave ou população-alvo ou por aí vai mas populações em situação porque população-chave população-alvo para mim é todas as populações que têm uma vida ativa sexualmente. Não há B ou C. É lembrar e ter esse estigma mas nós vamos ter esse estigma e conseguir quebrar esse estigma a partir do momento que termos colaboradores dentro do próprio departamento dentro do próprio Ministério da Saúde que vai poder pensar que vai poder propor junto com a gente e mais uma vez com isso os editais é muito importante para que possa ser escutado os editais a sociedade civil os editais e as conferências as conferências é um ponto focal para todas as populações então a minha proposta é que volte as conferências e que os editais possam sim escutar as redes que vão ser trabalhadas não adianta eu falar de HIV para a população de travestis e transexuais e não escutei a única rede nacional que luta contra o vírus HIV e AIDS que é a RNTTHP é a única rede de travestis e transexuais que é voltada à luta contra o vírus HIV e AIDS na população aí como que eu vou construir um edital como que eu vou propor uma política pública para esse segmento se eu não escutei as pessoas que são ali o alvo as pessoas que vão ser as afetadas por isso né então é essa minha minha deixa estou aqui para questionamentos para comentários para expressimento de dúvidas mas o principal ouvir dialogar e principalmente focar nos editais e focar nas conferências esse é o fator principal escutar a população que mais precisa muito obrigada Kael pelas suas reflexões inclusive a Genice está aqui também elogiando suas reflexões aqui dizendo que você fez ótimas reflexões Tony ajuda a gente a refletir um pouco mais o que a gente pode estar pensando no sentido de ampliar as ações de prevenção nesse âmbito do estigma como que a gente pode contribuir como que a gente pode refletir melhor sobre isso nós temos que voltar primeiro quero parabenizar a Cleo Araújo realmente ela eu a conheço há muito tempo nossa ela está tão diplomática eu já conhecia a Cleo em outros tempos que ela era muito mais como que eu posso dizer era mais assim agora ela está tão diplomática ela está na linha do menino eu fiquei chocada porque até eu teria jogado a mochila na cabeça dele eu acho sim sabia o que o outro fala da gente é problema do outro o que eu faço o que o outro falou de mim é problema meu então isso é domínio de si sabe se a gente vai escutar tudo que as pessoas falam da gente a gente acaba não vivendo a nossa vida então a gente tem que pegar toda essa indignação se utilizar dos meios legais e fazer os processos educativos então isso pra mim eu já já culpei muito psicanalista já culpei muito psiquiatra já não compro meus remedinhos mais então deixa o povo falar o povo eles tem razão a partir dos seus referenciais teóricos bem primeiro eu vejo que nós temos que eu falei a palavra usadiz nós temos que inovar nós temos que inovar nós temos que voltar a ser referência internacional eu tenho orgulho eu tinha orgulho do meu país em todos os sentidos mas o programa de AIDS era referência desde a nossa querida querida Laer Guerra que ela mesmo sendo uma pessoa religiosa ela era ousada então tinha umas campanhas para trabalhadores do sexo tinha campanha para pessoas vivendo tinha campanha para nós gays tinha campanha para as pessoas trans sempre o nosso desde os governos Itamar Franco até o governo Dilma nós tivemos excelentes diretores e diretoras do programa de AIDS e não tinha essa ingerência dessa política fundamentalista e dogmática então o que nós precisamos é isso uma outra questão que eu estou muito eu sou entusiasta da prevenção combinada eu acho que nós temos que dar opções nós temos que dar um cardápio para as pessoas para que elas elejam qual vai ser a sua forma de prevenção e a principal que eu vejo é indetectável intransmissível e igual a I aí dá uma chave uma pessoa que tem o HIV está em tratamento que faz adesão ao tratamento está indetectável ela a possibilidade de transmissão do HIV AIDS chega aos níveis muito baixos então nós vamos conseguir vencer o HIV AIDS através da adesão ao tratamento e a qualidade de vida para as pessoas que vivem com HIV AIDS tendo uma adesão bem acompanhada acompanhando todos os seus exames ela vai ter uma vida muito mais tranquila e agora com esses remédios essas medicações menos tóxicas nós temos que reivindicar que com certeza eu adoro os quatro ministros que estão lá na transição estão todos maravilhosos o nosso querido Humberto Costa o Kioro o deputado federal de São Paulo ai fugiu a minha cabeça mas enfim Alexandre Padilha são todos assim do Rio de Janeiro da Fiocruz como que é o nome dele me ajude Fabi Mesquita Temporão como? tal Temporão o Kioro Humberto Costa e Padilha são quatro assim que só faltou José Serra porque nesses cinco José Serra para mim foi um dos caras que mais ajudou na questão da prevenção a AIDS então eu acho que vai sair um trabalho muito bacana eu acho que nós temos que trazer a questão da injeção por três meses que você não precisa mais tomar os medicamentos nós temos que incentivar a PrEP e a PEP a PrEP que é antes da exposição ao vírus e a PEP para depois que teve a exposição a PrEP e a PEP devem estar no sistema SUS para todas as populações chave eu acho que é muito importante e que a gente estabeleça o diálogo horizontal que a gente tinha na Comissão Nacional de AIDS que nós tínhamos nos congressos nas conferências de HIV AIDS que a gente possa porque dali saem ideias maravilhosas eu gosto da tempestade de ideias de chuva de ideias porque muitas vezes as pessoas acabam assimilando quando nós discutimos com o outro a gente aprende do outro então é isso que nós precisamos estabelecer no nosso país e eu estou com muita esperança eu passei por um momento de depressão física que eu fui estudar nos últimos 15 dias do segundo turno que eu não aguentava mais assim olhar as notícias eu não conseguia mais ver aqueles programas eleitorais principalmente do opositor ou o presidente eleito eu não conseguia perceber a tristeza que era de pessoas que não viam através dessas mentiras fake news essas informações distorcidas usando de algo que eu acho muito bacana como religioso que é usar da religião para benefícios não usando a religião se utilizando da ciência eu acho que nós vamos voltar ter orgulho de ir para as conferências internacionais ter aquele estande maravilhoso mostrando todas as ações do nosso país mostrando as ações para as unidades de saúde básica em todos os municípios envolvendo todas as populações não invisibilizando trazendo as pessoas discutindo mesmo com os conflitos eu pessoalmente também eu não não tenho eu não eu não sou conflitivo geralmente não sou mas eu gosto que tenha aqueles conflitos e bate-pouco eu defendo isso eu defendo isso eu defendo tese antítese para a gente chegar a uma síntese que é muito importante para a gente então eu acho que é isso que vai acontecer eu acredito na equipe de transição estamos dialogando muito com as várias equipes de transição nós temos interrupção com muitos grupos muitas pessoas e é isso eu acho que nós temos que estar organizados nós temos que pensar na nossa floresta que é esse Brasil todo claro sempre defendendo as nossas árvores com as nossas especificidades mas agora nós temos que defender o SUS o Sistema Único de Saúde com todas as suas instâncias nos estados nos municípios que tenha mais recursos acreditar na vacinação eu acho que é muito importante e a gente tem que pensar nas políticas gerais e incluindo as questões das especificidades de cada população chave e também as especificidades das nossas necessidades das nossas identidades das nossas orientações sexuais concordo com a com a Fabiana Oliveira quando ela fala que nós temos que aliar os direitos reprodutivos das pessoas respeitando a autonomia dos corpos cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e a gente sabe que isso vai acontecer acreditamos no presidente Lula que já demonstrou competência em administrar o país por oito anos e saiu com 87% de popularidade vamos dialogar temos que apoiar e temos que acreditar não vai conseguir resolver tudo no primeiro ano mas eu acredito e vai dar certo o seu o seu obrigado eu estou falando que são palavras otimistas a gente está precisando desse otimismo porque essa depressão que você passou eu acho que todos nós em algum momento a sorte é que a gente oscila quando um está para baixo o outro está para cima aí um puxa o outro ninguém solta a mão de ninguém e aí a gente chegou até aqui mas realmente foram momentos difíceis a Eliana está falando aqui que a volta ao diálogo nas três esferas de governo se faz necessária e a Eliana está reforçando que é super necessário inclusive ficando claro que as conferências nacionais fomentam o fazer municipal que é no município no território que as políticas públicas tem que acontecer e é verdade a gente precisa aquela máxima do pensar globalmente e agir localmente e a Eliana também fala do abandono de tratamento que ainda é um grande desafio principalmente entre os jovens e aí a Ana Lúcia está falando que preconceito é a doença e a informação é a cura e dizendo que o SUS é nosso sim Ana o SUS é nosso e a gente vai cuidar dele a Annalisa está falando que a injeção está demorando demais para chegar e que tem muita gente morrendo pela falta de injeção Fabi já que tem bastante gente aí do MNSP fazendo esses comentários aí sobre essa questão da importância dos territórios e também dessa questão de como que funciona essa estigmatização dos jovens que acabam abandonando também porque tem muita essa coisa assim o jovem é culpado não presta atenção tem uma coisa social muito pesada e vocês trabalham com bastante meninas jovens também e aí tem essa questão territorial que é essa questão local que também eu imagino que como deve ser complicado que em alguns lugares a coisa funciona melhor em outras é mais devagar fala um pouco para a gente disso daí e das suas propostas ideias expectativas aí o que a gente podia fazer para trabalhar essa questão aí da das transformações da como que a gente faz né para ampliar essas ações bom eu acho que o ponto é a informação mesmo né mas Fabi eu acho que assim para tudo isso a questão da desigualdade está muito presente né tanto no enfrentamento da epidemia quanto nas barreiras que acabam impedindo o acesso aos serviços essas barreiras que vulnerabilizam as pessoas as meninas as mulheres o MNCP não trabalha com tanta mulheres jovens nós temos sim algumas mas não não necessariamente a gente tem né nos estados assim muitas meninas né eu acho que é mais a rede de jovens mesmo mas uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui Fabi é essa questão mesmo da desigualdade que acaba impactando muito nas questões de gênero né na questão do racismo a Eliana trouxe uma questão que eu considero assim importantíssima que é o machismo e esse machismo que acaba ampliando né as violências também então tem algumas questões nesse sentido que 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 a gente precisa estar constantemente trazendo constantemente falando e para as expectativas da prevenção combinada para 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 as populações chave é eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa estar refletindo que por exemplo as intervenções né biomédicas para com as mulheres por exemplo não podem estar apenas centradas na distribuição de preservativos masculino e feminino né mas as mulheres elas têm que ser vistas elas têm que estar incluídas em todas as estratégias de prevenção inclusive da PrEP que é algo que a gente né discutiu bastante sobre isso também eu eu acredito no incentivo da 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 testagem mesmo no incentivo da adesão a todas as intervenções biomédicas é eu acho que a questão da vinculação e retenção nos serviços de saúde também é algo que tem que se pensar muito porque eu vejo uma deficiência talvez não sei se essa é a palavra correta é nas portas de entrada né dos serviços de saúde só para assim muito rapidamente nós tivemos realizando alguns trabalhos com os serviços de saúde e uma coisa que me impressionou muito é que as informações elas estão muito centradas nos SAIs nos serviços especializados mas quando a gente faz um trabalho amplia esse diálogo com gestores e com com os funcionários mesmo da rede dos serviços de saúde a gente percebe que as UBS elas não têm essas informações entende então no trabalho que nós realizamos as meninas o pessoal da UBS não tinham conhecimento por exemplo da prep apesar de lá nas UBS ter material informativo eles não leem não recebem treinamentos não recebem informações então tudo isso está muito centrado no trabalho direcionado para as ISTE HIV hepatites enfim então as minhas expectativas nesse sentido outra coisa que é muito assim também que não posso deixar de passar é o desafio de enfrentarmos e combatermos o racismo o sexismo os preconceitos os diversos preconceitos a discriminação o estigma eu acho que nós precisamos atuar combater mesmo defender os direitos humanos nós temos que defender essas campanhas educativas e de conscientização por outro lado também eu penso que nós devemos neste momento é um momento de atuarmos mesmo de pressionarmos mais agora para que aquilo que eu disse no início para que qualquer política pública toda a decisão elas sejam realmente baseadas em evidências sejam realmente compromissadas com a ciência e olhando para todas as populações para toda a população outra coisa importante também é o financiamento da AIDS eu acho que isso é algo assim urgente que se invista recursos para a AIDS que se invista recursos para o SUS nós perdemos muito nesse sentido e também que seja haja um investimento maior no tripé da seguridade social na assistência social na previdência na saúde e nas questões também da desigualdade social porque pensa nas pessoas que elas são retidas são incentivadas a adesão a um tratamento mas ela chega em casa ela não tem comida não tem o que comer não tem não tem um leite não tem o que dar para os filhos não tem casa não tem emprego nós tivemos aí um número altíssimo de pessoas que vivem com HIV AIDS que foi desaposentada e tudo isso impactou na saúde mental das pessoas na saúde mental das pessoas que vivem com HIV AIDS mas um impacto também muito grande na vida das mulheres que estão na linha de frente são elas as cuidadoras são elas que cuidam dos filhos são elas que pensam na saúde dos pais de todo né e da sua própria então eu acho que nós precisamos voltar a isso a minha expectativa é que que isso seja algo que esteja seja prioritário nessa discussão agora nessa retomada também do controle social que o pessoal já falou aí e que seja investido realmente na informação nas campanhas que nós perdemos muito muito mesmo né então que os direitos sexuais os direitos reprodutivos os direitos humanos esteja na pauta acho que é isso Fabi sem áudio eu tô falando que eu tô assim com a cabeça assim ó porque eu tô igual parece que eu tô numa partida de texto mas é que eu tô anotando tudo eu acho que estão vindo coisas boas aqui teoricamente era pra ser só uma conversa mas não custa nada anotar né não custa nada a gente anotar encaminhar já aqui estão surgindo tantas ideias boas inclusive aqui ó nos comentários gente olha tá falando a Ana Lúcia tava falando da questão do preconceito da informação e daí a Ana falou que o Nites tem se manifestado a respeito da equidade sim Ana é um dos pilares do Nites é a questão do zero discriminação e da importância da equidade isso é um dos pilares mais importantes do Nites principalmente do Nites no Brasil é um trabalho muito bonito e não só o Nites a ONU como um todo né inclusive tem um projeto Livres e Iguais que é pra trabalhar essa questão da equidade inclusive dentro das Nações Unidas né aí a Geni está falando da adesão que se relaciona com o estigma de viver com HIV e que a gente precisa ter mais acesso à saúde mental no SUS super concordo Geni eu até anotei que essa questão da saúde mental é uma coisa que o pessoal lá na rede mundial tá sempre falando os jovens os adultos as mulheres estão sempre dizendo como é difícil acessar uma política de saúde mental de acolhimento né mas para além do acolhimento a gente já tem um acolhimento fraco mas para além do acolhimento um atendimento mesmo um tratamento em saúde mental porque é difícil é osso aí a Tamiles falou aqui que culpar e responsabilizar a juventude por problemas que existem há décadas é cruel a juventude precisa de oportunidades e informações corretas é pura verdade existe realmente essa essa discriminação com relação aos jovens e é uma coisa muito séria também né responsabilizar o jovem pelas coisas que ele passa né por coisas que são responsabilidade de toda a sociedade inclusive Tamiles parabéns pelo teu mestrado vai ter vai ter jovem preta no mestrado ajudando a construir aí políticas públicas fazendo transformações a gente está com muito orgulho e muito contente por essa tua oportunidade aí ela falou que lindo ver pessoas que eu me admiro nessa luta bom voltar a ter esperanças também a gente tem esperança de estar junto né foi isso que manteve a gente de pé a Renata está falando da importância da volta do orçamento financeiro que precisa ser revisto pela equipe de transição e a Silvia Lóia está falando da importância de voltar à saúde e prevenção nas escolas e a Annalise está falando da importância da gente trabalhar as questões biomédicas dentro de um escopo da humanização e não o oposto né aí a Renata está falando que a gente precisa de incorporação de novos medicamentos e a patente do Lutegravir se faz urgente a Helena está aqui participando aí está dizendo que as duas famílias representam muito a ela a Renata está falando que o DCCI precisa tornar público quais as ações de acordo com suas e a Ana também está falando que falta investimento para ações simples que são necessárias para diminuir a transmissão do HIV testar e tratar e a Annalise falando que é importante sim ações para além do acolhimento gente eu vou estou muito contente de estar com vocês não só os convidados mas as pessoas que estão aqui com a gente e eu queria pedir para cada convidado dar uma palavrinha final aí uns dois minutinhos as considerações finais os desejos para o ano novo aquelas promessas que a gente faz e não cumpre mas dessa vez a gente vai cumprir e abrir esse espaço para vocês e já de antemão agradecer por ter vocês aqui é uma grande honra é um grande privilégio e uma grande felicidade e eu espero que da próxima vez seja ao vivo para eu dar umas beijocas instaladas em cada um de vocês porque esse olho no olho também faz falta né gente é muito bom queria agradecer porque esse tempo todo a agência de AIDS a Roseli e a Thalita não deixaram a peteca cair né a gente ia desanimando às vezes de repente vinha a Roseli lançava um projeto uma atividade online juntava todo mundo e a gente se sentia fortalecido então muito obrigada de antemão e vou agora abrir um espacinho para vocês se despedirem Posso começar? Pode Bem, eu quero agradecer a agência AIDS pelo convite em especial a Fabi a Fabiana o Tony Reis é uma honra ter estado aqui com vocês a todos os pessoal que assistiram a Silvia a Silvia Lóia a Gina as meninas do MST do MS do Movimento Estadão Positivo aqui do Estado do Rio Grande do Sul é uma honra ter vocês nessa live nesse espaço nesse webinário só tenho uma coisa para falar viva a vida é o mais importante viva a vida bom, eu também quero agradecer a agência AIDS dizer que foi maravilhoso esse bate-papo com todos vocês eu fico feliz de poder estar contribuindo também bom, eu sou muito otimista eu espero que que nessa nova fase nós tenhamos aí tudo aquilo que perdemos que a gente retome tudo isso todas essas políticas públicas que venham de encontro as nossas necessidades e algo importante também que nós retomemos também até as nossas cores a nossa bandeira que se apropriaram aí e é de todos é nosso então assim que todos nós tenhamos muita saúde e paz e paz de espírito paz em todas em todos os sentidos daqui para frente um beijão a todos e a todas que estão aí assistindo estão conosco também querido Tony primeiro Fabi eu não sabia desse teu talento para apresentadora e comentadora e fazer link aqui a colar parabéns olha você realmente tem que ser mediadoras dos nossos eventos de grandes mesas parabéns pela tua capacidade de síntese então eu também quero agradecer a nossa querida Roselia Thalito a equipe da agência AIDS que sempre estão presentes sempre é um prazer de trabalhar e discutir com a Cleo ainda mais nessa versão diplomática porque hoje eu já pude queimar bandeira eu já pude jogar leite de groselha em frente dos hospitais eu já fiz queimei os dados epidemiológicos para a guerra em 1900 em bolinha já fiz hoje eu sento escuto mando ofício eu respeito muito todas as formas de ativismo então muito legal mas vendo a Cleo nessa fase é maturidade e também é um prazer conversar com a Fabiana é muito legal ver mulheres empoderadas eu estou aqui estou aqui em Sobral na sede da Fundação Leman nós estamos discutindo equidade na pesquisa isso é muito legal e muito que vocês estão discutindo que nós discutimos aqui nessa live nós estamos discutindo aqui com pesquisadores e a primeira vez na história que eu vi num evento nós estamos em 70 pessoas que tem 40 pessoas pesquisadoras mestres e doutoras negras eu estou assim maravilhado sabe eu nunca cheguei num evento onde a maioria é homens brancos e aqui a maioria é mulheres e mulheres negras e é muito legal a minha mensagem é primeiro nós ativistas e militantes nós temos AIDS para todo mundo nós temos LGBTfobia para todo mundo nós temos racismo para todo mundo nós temos machismo para todo mundo nós temos problemas para todo mundo trabalhar a gente não pode ficar desqualificando o outro cada um tem a sua estratégia a sua tática o seu planejamento estratégico o seu projeto vamos trabalhar quando der para a gente fazer parcerias vamos fazer se não deixa o povo trabalhar tem pessoas que acabam muitas vezes desqualificando o trabalho de uma rede de outra rede isso pessoal isso tira nossas energias vitais então vamos focar no que realmente interessa para a gente entrar com o pé esquerdo no ano 2023 então é isso é uma mensagem para os ativistas vamos continuar vamos nos repensar reorganizar com empatia com muito afeto com muito abraço com muito elogio com muita recomendação e aí quando tiver alguma recomendação alguma crítica fala em privado vem e fala olha isso aqui não está legal isso é importante para não tirar a energia da gente e a última questão é uma frase que eu gosto muito sejam todas e todos felizes mesmo sem permissão a finalidade da vida como diz o nosso querido Aristóteles a finalidade é ser feliz e ser feliz pode ser tomar uma boa caipirinha ter uma boa relação sexual dançar bastante ter o afeto com as famílias cancanguínea ou famílias adquiridas que você construiu e ler um bom livro fazer um bom curso assistir uma boa live como essa então vamos ser felizes mesmo sem permissão um grande beijo arrasou é isso eu sempre costumo dizer que o inimigo está lá fora que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa temos as nossas diferenças temos as nossas particularidades e peculiaridades mas isso não pode ser um motivo para que a gente se desuna até porque gente os nossos adversários eles também tem as diferenças dele e eles souberam se unir direitinho para bater na gente então a gente se une para se defender ou a gente vai ficar apanhando né acho que não é objetivo como o Tony falou olha o exemplo lindo do Lula olha o Lula e o Alckmin quem diria eu batendo palma para o Alckmin como é importante a gente ter unidade na ação e é louco a gente ver como o Alckmin está diferente eu fui em vários eventos com ele e eu já fui em vários atos contra ele e parece que não é a mesma pessoa parece que não é a mesma pessoa até meia até meia de bichinho ele está usando não sei se vocês viram ele está usando meia colorida ele está usando umas meias LGBT gente o cara está diferente gente é isso a gente sempre fala que duas pessoas a gente fala isso na psicanálise né duas pessoas quando se duas fórmulas químicas quando se misturam elas nunca mais voltam a ser o que elas eram e assim também é com as relações nós somos assim então quando a gente se junta a gente deixa de ser quem a gente era então se a gente trouxer um pouquinho de bom que tem do outro e gente sempre tem alguma coisinha boa com exceção do inominável esse aí eu não consegui achar nada mas no geral a gente sempre tem uma coisinha boa um do outro para trocar então é isso aí o que o Tony falou vamos trocando essas coisas boas vamos se fortalecendo se enchendo de otimismo de esperança o Brasil é nosso recuperar as nossas cores recuperar a nossa nação fazer a diferença porque a gente está vindo aqui olha para retomar o que é nosso e conquistar o que ainda não nos foi entregue porque direito não é uma coisa que a gente ganha por gentileza a gente conquista é na garra muito feliz de estar aqui Roselita Alita e toda a equipe gratidão todo mundo que está escutando a gente muito amor muita energia o afeto é revolucionário vamos encher o mundo de afetividade boa e fazer essa transformação revolução gente 2023 há de ser muita revolução e amor feliz ano novo para vocês gratidão por tudo é o tempo dizem que tudo tem seu tempo mas o tempo é relativo como o futuro será que conseguirei me formar em breve vou conquistar um bom emprego ou ainda não conseguirei me formar deixando para depois e quando conseguir logo em seguida estarei no emprego dos meus sonhos presidente de uma empresa aos 25 ou aos 50 anos família filhos não sei a única certeza que tenho é que preciso me preparar para o tempo para o futuro que certamente virá afinal cada um tem seu tempo é relativo lembra? nem atrasado nem adiantado cada um no seu tempo mas todos com o mesmo propósito o de ir além de seguir em frente de fazer de aprender de ensinar escolhas que nos fazem comemorar conquistas e aprender com os erros que nos ensinam a sempre seguir em busca dos nossos sonhos chegamos tímidos esperamos começamos a levantar as mãos participar fazer e pronto nos tornamos mais onde estamos mudamos nós mesmos e ao nosso redor o nome disso é educação transformadora às vezes simples hora complexa em salas de aula laboratórios em espaços educacionais onde estivermos em qualquer lugar mesmo só depende de cada um do tempo de cada pessoa ah o tempo é relativo é de cada um mas o conhecimento é para todos SENAC mais de 70 anos formando pessoas para o mundo a informação é a chave para quebrarmos as barreiras do estigma associado ao HIV estamos muito comprometidos com esse propósito por isso estamos presentes em múltiplas plataformas para que você mantenha-se informado fique por dentro dos nossos conteúdos através das nossas páginas no Instagram e Facebook também temos um canal no Spotify com podcasts com muitos convidados especiais e não poderíamos deixar de falar dos nossos eventos a jornada participativos é um momento de encontro com muita troca e aprendizado venha fazer parte dessa história conosco e seja participativo nessa jornada e aí Legenda Adriana Zanotto